Passei muita raiva antes de saber disso Usei errado a vida toda Quem faz garante que dá certo Pois é pessoal, essa dica Ela também vai ser útil Pra quem mora em apartamento Pequeno, que não tem espaço Pro guarda roupa Então o que você vai fazer Você vai lavar as suas roupas Pega aqui uma perninha Eu já faço isso faz há muito tempo já Então vou trazer aqui pra vocês Pra vocês verem como é que faz Aí você coloca aqui o prendedor Coloca outra cueca aqui Deixa eu só desdobrar ela Pronto Aí encaixa aqui Bota aqui o prendedor Pega também meia E aí você vai colocando as meias Langerie também Você coloca aqui E vai colocando o prendedor E com isso pessoal O que acontece né Você vai ter mais espaço Aí no seu varal Porque hoje em dia Pessoal faz os apartamentos Não faz lavanderia não Você que se vire E luta com as armas que tem Pra você estar utilizando Aquela máquina Lava e seca Além de gastar energia danada Ultimamente tá assim Os prédios Pegou uma planta No apartamento Falei pro marido Eu quero não Não tem lavanderia Eu vou botar roupa onde Porque não fazem mais Só um espacinho Sabe Bem pequenininho Pra você colocar a máquina Pequena ainda De lado e seca E você que se vire Varal acabou Nesses projetos novos Não tem É horrível A gente tá acostumado Com o varal Eu mesma Na minha casa Quando era Na minha mãe Era aquele quintal grandão Que tinha o varal Botava no sol Muito bom E assim pessoal Comecei a fazer o que Essa tática aqui Essa aqui Você coloca as roupas Pode ser até a camisa Roupa de neném Todos os tipos de roupas Você conhece No cabide O varal Você pode estar Improvisando Um pequenininho Na sua lavanderia Tem aqueles que você coloca Que encaixam na parede Que você puxa E também não ocupa espaço Terminou de usar Você encosta ele Sabe Tem esse daqui Então esse daqui Essa dica Vai estar aí auxiliando Pra você Que não tem espaço Na lavanderia Quer ver? Eu vou mostrar pra vocês Inclusive já tem uns lá Que eu faço E vou mostrar pra vocês Agora como é que fica Na lavanderia Bora lá Olha aqui pessoal Inclusive essa aqui Vocês podem ver Já tava aqui com as roupas Só não tava com o prendedor Aí o que você vai fazer O varal aqui Ainda bem que aqui A lavanderia é grande Deu pra fazer Esses varals aqui Esses varais Tá vendo essas varetas aí De onde eu tô Pra cá Às vezes a lavanderia Pessoal É o espaço De um metro Então você pode Tá colocando aqueles varais Que ficam assim Encaixados aqui Na parede Tipo isso aqui Vamos supor que aqui É um varal Só que não Aqui é o suporte Você coloca aqueles varais E você vê E encaixa Coloca a roupa O vento vai bater Vai secar Ou então pessoal Tem a janela Pode ser até mesmo Na sua casa Só que nesse caso Você não coloca pra fora Porque fica muito fia A roupa na janela Então você coloca aqui Pega o ganchinho De dentro do seu vitrô Pendura Seu varal improvisado Tá lá Na outra parte Você pode fazer No próprio varalzinho Pequenininho Tem esse suporte assim Aí você coloca Olha isso daqui Se você colocar Uns 10 cabides Desse daqui Nessa sequência Com os prendedores A roupa você coloca Deixa aí O vento vai bater E vai secar Olha só Que dica Porreta Essa que eu trago Hoje aqui pra vocês Que vai tá auxiliando Muita gente Que mora no apartamento Desse tamaninho Tem lavanderia Então a gente tem que Se virar nos 30 Né pessoal Então tá aqui a dica Lavou a roupa Colocou aqui no cabide Deixa aí que vai secar Isso você pode fazer Com capete Com pano de prato Com toda a roupa da casa Pessoal E assim pessoal Essa é uma dica supimpa Que eu já uso Há muito tempo Trago aqui pra vocês Eu espero que vocês tenham gostado Até a próxima Beijinho Beijinho Passarinhas